A Paz do Senhor a todos! Boa noite! Estamos iniciando mais um Momento de Fé. Hoje, primeiro de agosto, o projeto A Marca da Promessa inicia a leitura no livro de Mateus, capítulo 11, versículo 1º. E a palavra diz, Ora, tendo acabado Jesus de dar estas instruções a seus doze discípulos, partiu dali a ensinar e a pregar nas cidades deles. Amém e graças a Deus. Aprendendo acerca dos seus caminhos. Este é o tema do Devocional desta noite. Ele vem ao lugar de onde nos manda sair. Se você permaneceu onde estava, quando Deus lhe disse para sair, por estar preocupado demais com o seu próprio povo, você os privou do ensinamento do próprio Jesus Cristo. Quando você obedeceu e deixou todas as consequências para Deus, o Senhor foi a sua cidade ensinar. Mas quando desobedeceu, você obstruiu o seu caminho. Observe o ponto em que você começa a argumentar com o Senhor e coloque o que chama de seu dever em contraposição às suas ordenanças. Se diz, sei que Ele me ordenou partir, mas meu dever é permanecer. Isso significa simplesmente que você não acredita que Jesus fala sério. Ele ensina onde nos instrui a não ensinar. Mestre, então, façamos três tendas. Lucas 9, versículos 33 Estamos agindo como amadores, tentando desempenhar o papel que só cabe a Deus na vida dos outros? Somos tão barulhentos ao ensinar outras pessoas que o Senhor não pode aproximar-se delas? Devemos aprender a manter nossas bocas fechadas e o Espírito alerta. Deus quer instruir-nos a respeito de Seu Filho e querer transformar nossos momentos de oração em montes de transfiguração. Quando tivermos certeza de que Deus vai agir de determinada maneira, Ele jamais agirá dessa maneira novamente. Ele age onde nos manda esperar. Permanecei, pois, até aqui. Lucas 24, versículo 49 Esperem em Deus e Ele agirá. Salmo 37, versículo 34 Mas não espere amuado espiritualmente e sentindo autocomisseração por não conseguir enxergar um plano à sua frente. Estamos suficientemente desprendidos dos nossos ímpetos de emoção espiritual para esperar pacientemente em Deus? Esperar não é permanecer sentado com os braços cruzados sem fazer nada, mas aprender a fazer o que nos é dito para fazer. Estes são alguns dos aspectos dos seus caminhos que raramente reconhecemos. Curve em a cabeça, feche os olhos. Estamos iniciando mais um mês, mês de agosto. O mundo diz que é o mês do desgosto. Mas eu ratifico o que falei no café da manhã com Deus e no versículo do dia. E esse mês é o mês do agosto de Deus. Senhor meu Deus, meu Pai, neste exato momento, Senhor, entramos em sua linda, magnífica, respeitosa presença, meu Pai. Aprendemos hoje, Pai, alguns pontos de atenção para seguirmos os seus preceitos, para estarmos dentro da sua vontade, meu Pai. Neste exato momento, Senhor, eu oro por aqueles que estão agora deixando o seu local de trabalho, depois de um dia exaustivo, depois de um dia com assédio moral, depois de grandes ameaças de demissão. Eu oro por aquele irmão ou irmã que tem tido dias difíceis, meu Pai. Eu oro, Senhor, por aqueles que estão enfrentando as grandes batalhas da vida, aqueles que estão lutando contra a morte, aqueles que estão lutando pelas questões das finanças, sem ter o que comer, privilégio de escolher. Meu Pai, neste exato momento, nós estamos vivendo num mundo em que muitos estão tentando passar a perna naqueles que são fiéis e trabalhadores. Pai, estamos vivendo num mundo em que muitas pessoas estão mentindo para se autobeneficiar. Nós estamos vivendo num mundo que as pessoas, por um ato de se resguardar, ameaçam, denigrem, defamam, jogam piadas. Mas eu creio agora, neste exato momento, diante da sua presença, meu Pai, que o Senhor há de fazer a sua justiça, que o Senhor há de abrir portas para aqueles que hoje não conseguiram emprego. Meu Pai, há de reverter os laudos médicos não desfavoráveis aos olhos humanos, mas o Senhor é o Deus do impossível, o Senhor é o médico dos médicos, o Senhor é o rei dos reis, o Senhor é o alfa, o ômega, o princípio e o fim, meu Pai. Eu oro, meu Pai, por aqueles que estão agora nos hospitais clamando, chorando. Eu oro também por aqueles que perderam o seu ente querido, estão ali, sofrendo, alguns já iniciando o processo da depressão. Mas eu creio que esta palavra de hoje, meu Senhor, é a palavra de transformação. Este momento de fé, Senhor, este momento de fé é um grande alerta para sabermos que as nossas decisões são erradas, meu Pai. Que as nossas decisões são para atender o nosso coração, que é enganoso. Mas estamos aqui, meu Pai, envergonhados, de cabeça baixa, mas honestamente clamando ao Senhor com toda integridade e sinceridade, porque nós somos pecadores, voluntariamente e involuntariamente, meu Pai. Porque nós estamos aqui nos humilhando diante de Ti, para que o Senhor possa transformar as nossas vidas, meu Pai. Eu apresento as nossas famílias, os nossos filhos, todas as parentelas, para a proteção e agradecimento de todas as refeições, meu Pai. Que o Senhor nos conceda a melhor noite de sono e que nos reserve um melhor dia amanhã. Em nome de Jesus eu agradeço. Amém e graças a Deus. Amém. 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 Amém.